Móveis Capão Razo Você cliente de Shop Tour, exclusividade Agora você procura um estofado 3 de 2 lugares, esse modelo aqui É o que há de mais bacana, assim, porque Tá bem moderno, né? Exatamente, tecido suede é o amassado 3 de 2 lugares, vamos fazer R$ 1.990, também vamos dividir 10 parcelas de R$ 199 Vem pra cá que tem um modelo bem bacana também Assim, pra quem procura Um estofado, de repente, pro ático Pra sala de televisão Porque ele é retrátil e reclimado Exatamente, vamos fazer ele R$ 3.790 E vamos dividir 10 parcelas de R$ 379 Ó, não tem erro, vem comprar Que aqui é o lugar certo pra você, hein? Então nós estamos aqui pertinho do terminal do Capão Razo Exatamente, na Avenida da República Argentina 5.140 Tá, e o telefone? 3246-9000 É pra você aproveitar móveis Capão Razo Venham porque são 40 anos no mercado Tenha pra cá E o telefone 5.ertaina